E agora, agora a Terabyte bateu, tá batendo, vem comigo! Estamos aqui na Terabyte, Terabyte fazendo live nessa sexta. A gente tá acompanhando, postando tudo pra você em primeira mão no Telegram do canal, no Discord e no Twitter. Então fique atento às redes, principalmente Discord e Telegram, porque é mais rápido o fluxo de promoções. Mas muita coisa legal, você que me perguntou ontem na live, eu lembro que tem uma pessoa que me perguntou Cara, eu preciso de um PCzinho pra escritório, para empresa, para estudar. Tá aí pra você na tela, a Terabyte atendendo o seu pedido. É 1,5 de terceira geração, né cara? Não é pra advogar, é um PCzinho ali pra uma empresa mesmo ali, pro cara advogar, pro cara trabalhar. Tá saindo aí a R$ 929,00, barateza máxima. Temos também esse outro PCzão, que é o Atlon 3000G. Esse aqui, com certeza, ele é mais equilibrado nessa questão de custo-benefício. É o PC que eu indicaria. Mesmo até para escritório, porque vai que você só quer trabalhar, mas resolve jogar daqui um tempo. Ou você que quer estudar, resolve jogar um joguinho leve. O Atlon, ele vai cumprir essa função, né? É uma arquitetura também mais moderna do que a Intel da terceira geração. Mas vai de cada pessoa. Se você for analisar, né? 10 PCs, ele fica uma diferença grande. Então, pra empresa, pode ser que esse aqui, pra realmente um nível empresarial, atenda bem. Agora, para um uso aí de uma pequena empresa, né? Ah, vou comprar um PC, dois PCs. Ah, eu vou comprar um PC aqui pra minha casa, pra eu estudar e trabalhar. O Atlon é mais indicado. O Atlonzão 1149, top demais. E com cooler box DMD, A320 da Biostar. Memória da Superframe, Gale, 8GB, 3200, SSD de 128, gabinetezinho de entrada. E você vai fazer a montagem em casa, né? Sensacional. Tá aí o PCzão por 1149. E a gente tem também o SYNC 600G. SYNC 600G saindo por 2249 pra você. SYNC 600G, que já é o processador meu de testes. É um processador bem parrudo. Ele empata e ganha do 3600. Ele é um pouco melhor que o Ryzen 5 3600 com relação à instrução. É um processador que vem com gráfico integrado, o Vega 7. O melhor gráfico integrado aí da atualidade, basicamente. Uma A520 Asus Prime e memória também de 8GB, 3200 da Gale. Falar nisso, eu até esqueci de comentar. Memória pra jogar tem que ser duas. Então vai jogar, compre mais uma memória bacana. Isso serve principalmente também para o Atlon. Ele vem apenas com uma memória. Vai jogar, compra mais uma memória. Tá na faixa de 200 reais. Fica aí a recomendação. SSD de 128, gabinetezinho de entrada e a montagem em casa. Tá bom, pessoal? Então tá aí mais essa opção de PCzão pra vocês. E a gente tem esse aqui, esse PCzão, que é o Ryzen 5 3600 com uma 1660 Ti por 3999. Interessante também essa opção da Terabyte. O 3600 com cooler box A320. Memória da Superframe 8GB 3200. SSD a data de 240GB. A 1660 Ti é da Gigabyte com 3 anos de garantia. fonte de 500 watts da Superframe, cabo de força. O gabinete, o gabinete é um Galaxy Quasar. O gabinetezão é um Quasar, cara. Interessante. O gabinete que eu tenho aqui, ele tem um Quasar aqui. Interessante. E aqui, a montagem tá grátis. Ou seja, ele já vem montado pra você, esse PCzinho aqui. Será que os outros, hein? Eu esqueci. Esse aqui já vem montado. Ele tá montado, pessoal, por 4K. Cara, sensacional, né? Um preço realmente bem interessante. Uma 1660 Ti com 3.600 PC montado por 4.000. Compre mais uma memória pra fazer o Dualde 16, tá? Deixa eu só conferir aqui pra ver se eu não errei alguma coisa. Que é muita informação. Esse aqui é montado em casa mesmo. Você mesmo vai ter que montar, tá vendo? Deixa eu dar uma olhada nesse aqui. Esse aqui também é montado em casa. E esse aqui também da Intel. Ele também é montado em casa. Então, todos esses daqui são montar em casa, tá? Apenas o da 1660 Ti que a Terabay está dando a montagem. Então, apenas esse aqui do 3.600 com a 60 Ti que tá com montagem já vem montado. E o gabinete não é esse não. Isso aqui é uma foto ilustrativa. É um Galaxy Quasar. 1650 a gente trouxe mais cedo, né? A GDDR6, plaquinha da PNY Dual Fan por 1.299. Uma boa opção de placa de entrada. Terabay abaixou o preço da 3060, agora Gainward por 2.819. Terabay está com a 3060 Ti. Olha só, cara. É 3.399 pra você numa 3060 Ti. A versão dessa 3060 Ti com overclock de fábrica tá saindo a 3.499. Temos aí a 3060 Ti, a Ouros Elite, triple fan, placa fria, 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 placa cara, tá? É um PCB caríssimo. É o topo de linha ali da Gigabyte, a Ouros, 3.799. É uma placa gelada, uma placa que você vai ficar com muito tempo, né? Quer um PCB melhor? Porta aí pra você estudar 4 anos de garantia pela Ouros Gigabyte por 3.799. Temos na tela também a 6750, 6750 XT por 3.699 pra você. Temos aí a 6900 XT por 5.999, fonte Core Reactor 850 Gold Full Modular com 10 anos de garantia por 6.99, placa-mãe B450M a Ouros por 539 pra você, Hercule Heroku Mirage 5 por 99, Waterzão com a Serra H45 de 120mm por 2.49, SSD da Haik de 120GB, 3 anos de garantia por 99, Headset de entrada na Marvel, tá aí pra você estudar por 49,90, Headset HyperX Cloud Chat de 40mm por 49 reais, 2 anos de garantia, olha isso, cara. Headsetzão também, um HyperX Cloud Stinger de 50mm, ele é maior, né? Ele é bem mais robusto, saindo a 239, 2 anos de garantia. Fita LED XPG ARGB são duas de 60mm, grande, ainda com controladora por 29 reais pra você melhorar a iluminação do seu gabinete, quem gosta aí de uma luzinha. Kit Combo KWG Ares 4 em 1 por 155, teclado mecânico T-Dagger Bora, Switch Outemu Blue ABNT2 por 129, teclado mecânico HyperX Eloy Origins, RGB Switch HyperX Blue ABNT2 por 429, tem também o Head por 439. Mouse Marvel sem fio por 49, cara, 49 o mouse sem fio. Cadeira Razor da Terabyte por 899, a gente fecha aqui com a knife aqui, muito bonita essa cadeira, por 915 reais. Então é isso aí, a Terabyte fazendo live, a gente tá postando em primeira mão no Telegram do canal, no Discord, também no Twitter. Acompanhe a gente nas outras plataformas, porque tem muita coisa legal, tem muita promoção que a gente traz pra você em primeira mão. Vou nessa, tomo junto aquele like, aquele abraço e nós, até a próxima.